Fala galera, Shani do canal Shani Gamezone trazendo mais um vídeo de Genshin Impact com essa conquista, conquista secreta, uma alma vazia e nesse local que eu mostrei no mapa você tem esse templo para adorar, você adora três vezes o tempo durante quatro dias diferentes, tem que ser dias diferentes reais, tá? Esse é daqueles eventos que você tem que esperar o dia seguinte na sua vida mesmo, não adianta você acelerar o relógio do jogo que não vai resolver. Já deixe seu like e se inscreve no canal, só dá esse fortalecimento que estamos só crescendo galera, segue aí o vídeo. Mesmo esquema aqui, no dia dois você vai adorar três vezes, mas já começa com um baú de prêmio, perante o dia um. Dia três, praticamente uma repetição do dia dois, baú na frente do templo te esperando e você interage com o santuário três vezes, só que o assunto mechiva tá mais loucão, você vai perceber. Então, vamos lá, vamos lá. Dia 4, praticamente uma repetição Tendo o baú na frente Mas é o último dia para essa conquista Você vai interagir E dessa vez o Wachizu vai ficar Locaço mesmo Parece transtorno de guerra Algo que ele tenha perdido de maneira muito ruim E você vai entrar em batalha O Wachizu vai deixar umas notas rasgadas Que eu vou abrir aqui Caso você queira ler Liga um pouco Mas você não tem obrigação de ler O local da residência dele Na Vila Rigi Já vai estar mostrando no mapa Para que você possa ir Conquestar o baú E finalizar a missão It's my lucky day Time to go Tchau Tchau É isso aí galera Conquista secreta Conquistada Uma alma vazia Forte abraço Obrigado por ter assistido até aqui Já curte Se inscreve Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu tenho respondido O mais rápido possível Até a próxima Tchau Tchau Tchau